Quem ama sua mãe Vai se identificar com esse som aqui Eu tava lá parado pensando na vida Quando olhei pra suar Eu vi que a senhora sofreu bem mais que eu E pro senhor eu pedi ajuda Ele me abençoou e me deu esse dom Que espalhei por aí Como retribuição eu ganhei um cifrão E eles tão tudo aqui E eu vim pra dizer que o que eu prometi Vai se concretizar Ele me abençoou e me iluminou E eu vou te ajudar A senhora, meu pai, meus avós, minha família Não precisa mais trabalhar Batalharam demais pra eu chegar até aqui Pode relaxar Nas antigas era foda, eu me lembro E até choro várias emoções Meu pequeno me deu pra minha avó criar Porque não tinha condições Minhas tias no auxílio da minha criação Foram sem palavras Mas essa é pra senhora, escuta minha mãe E vê o que nós fala Só pra quem ama sua mãe Nós adquiriu ouro e várias garopas Pra quem é pra coroa E agora eu cumpro a meta e dou Pra ela a vida boa Pra quem é pra coroa Nós adquiriu ouro e várias garopas Pra quem é pra coroa E agora eu cumpro a meta e dou pra ela a vida boa Pra quem é pra coroa E aí Cri, autêntico C.A. E essa? Essa é monstra, mano Esse cara é monstro É, é monstro, né Lágrimas caia que já passou no sofrimento Coração bate acelerado Uma saudade Na minha vida toda sorte me arrebento Família minha, meus amigos de verdade Era muito longe, às vezes não tinha visita Graças a Deus os companheiros lá da ilha Sempre chegaram e nunca esqueceram de mim Em qualquer situação eu ia até o fim Mas mesmo assim a saudade continuava E a depressão dominava na madrugada E lá no pátio na direta andava só E os companheiros diziam conversa que é melhor Um dia igual aos outros tava fazendo uma letra Os amigos meus que estão bem lá no céu No mesmo dia tinha vindo um Sedex Do meu pai escrito cadu a saudade é cruel Você seguiu essa vida porque você quis Eu e sua mãe que te amamos estamos aí Infelizmente tu se encontraria A nossa vida aqui fora tá infeliz Caem lágrimas Caem agora E vão embora No rosto rolam, rolam, rolam Várias lágrimas Caem agora E vão embora E vão embora E no rosto rolam, rolam, rolam Lágrimas Na minha quebrada não entra safado Não cola bico nem atrasa lado Eu sei quem tá de toque, quem é coerinha Mano eu sei quem tá pelo certo e quem é simpatia Senhor daí de cima segue nos olhando Que daqui de baixo a gente segue caminhando Na bala, na loucura, no trecho, na linha E o campana fica ligeiro se tem ato cinza Se morador tiver com algum problema em casa É só chegar e dar o papo reto pra rapazim Que nós é o poder e a solução Nós tá contra o sistema, contra os alemão Deixa quebrada aqui Que dela nós vamos cuidar E aqui tá bem suave da forma que tá E nós é o poder e a solução Nós tá contra o sistema, contra os alemão Deixa quebrada aqui Que dela nós vamos cuidar E aqui tá bem suave da forma que tá Aí, Cri Aí, promotor, faz um favor E tira minha mãe daqui Pra gente prosseguir E dói meu coração Ver essa cena ladrão Minha mãe chorando e me vendo admitir E que era tudo meu Cê pode liberar os menor Era eu dono da boca Assumo meu P.O. Por pura adrenalina Eu me joguei na louca vida Desmerecer a coroa E o que eu tinha Agora tô vendo o bagulho doido Mas não vou dar o desgosto De ver a senhora gastando o seu troco Só pra eu poder tá solto Mas para e espera um pouco Que não chora, não vale a pena Eu só te dei desgosto Então vai, pode ir pra casa Que o QE assume Vou ter que pagar Pra mim vai ser pior Se tu ficar Eu vou ter que te ver chorar Então vai, pode ir pra casa que o que eu assumi vou ter que pagar Pra mim vai ser pior se tu ficar eu vou ter que te ver chorar Quero falar da minha favela, mas quero ser breve e curto Sofredor, sobrevivente, anói na porra do bagulho Nós antiga era foda, meu bom era puxado Eu me lembro de uma itera, pum, é tipo escanqueado E a forma que nós ia pro bar e sempre tranquilo Partia de a pé cantando e vinha no improviso Mas quando eu me lembro disso, chego até me entristecer Ô favela, minha querida, que saudade de você Ô favela, como é que eu vou dizer? Que eu mato e morro, que eu não vivo sem você Favela Ô favela, como é que eu vou dizer? Que eu mato e morro, que eu não vivo sem você Favela Vivi na porta da minha casa e me espera chegar pra ver qual o meu estado E ainda diz por aí que eu não presto Que eu sou vagabundo e que os mano que eu ando é errado Olha, vê se me esquece, cansa o que fazer, desaprende meu nome Antes que nós te maquia e dá pra você o batom super bonde Porque aqui ver me sujo, nós maté com gade Invejo meu 18 quilate Foi falar que eu tava traficando só porque eu ando de marca nanate Mas eu já tô enjoado, ficando estressado, meu bom já tô lock Meu parceiro, eu já tô cabreiro, ficando bolado com esses fofoqueiros Oi, para que tua hora vai chegar E a cobrança vai ser mais do que perfeita Quem foi que mandou tu vir me julgar? Julgou, agora aguenta, vai ser Paula, dá na certa Para, tua hora vai chegar E a cobrança vai ser mais do que perfeita Quem foi que mandou tu vir me julgar? Julgou, agora aguenta, vai ser Paula, dá na certa Aí, Cris, dá uma atenção nessa daqui, parceiro Porque essa aqui, pra mim, é a melhor que eu fiz, mano A melhor, a melhor Pega a visão, ó Aí, rapaziada De uns dias, de uma cota, de um tempo Que eu tento mudar de vida Encher minha coroa de orgulho Abandonando a correria Ah, 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 ah Senhor, daí de cima, por favor, me manda a solução Tô vendo que meu fim vai ser a sana e o rachão Vida bandida, sem saída e sem solução Ah, 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 ah Falta de aviso não foi, problema é que não já ouvia Na escola já não dava boi, todo dia tinha uma briga Já deu pra perceber que esse não ia ser boa coisa DNA veio de berço na tua vida louca Desde pequeno já sonhava em morar na boca Cai, a saudade da coroa vem e faz a lágrima correr Hoje eu poderia tá bem se eu tivesse ouvido você De qualquer forma mãe muito obrigado pela atenção Graças a Deus caí no dequinal no caixão E agora é só pagar o que eu devo pra voltar a firmar Saudade da coroa vem e faz a lágrima correr Hoje eu poderia tá bem se eu tivesse ouvido você De qualquer forma mãe muito obrigado pela atenção Graças a Deus caí no dequinal no caixão Agora é só pagar o que eu devo pra voltar a firmar Se jogou na vida louca, deu desgosto pra coroa Sem necessidade E sem pensar pela emoção, não pela razão Não usou a criatividade E a ambição falou mais alto dentro do seu coração Por esse e por vários motivos se envolveu no crime Por status de ladrão Todo mundo que corta sabe Tem que pagar o lhe é doidão Tem que ter disposição pra aguentar o aso Por 24, por 24 atreado Dia a dia, voz a paz Oh, oh, oh Oh, mas por ser muito pentelho Não acato os conselhos da tua coroa Por dia tá como? Por dia tá no seu adianto Dando o seu tranto numa vida boa Vida boa Hoje não penso em crescer E nem se desenvolver Hoje na cadeia o bagulho é louco É onde o filho jora e a mãe não vê Não vê Parei, pensei E tentei entender Por quê? Na cadeia o bagulho é louco É onde o filho jora e a mãe não vê Quando o som começar a tocar Faz o paz, justiça e liberdade Certo? E manda com ele Oh mãe Eu não vejo a hora desse tormento acabar Tomara que esse mês saia de vez o alvará Avisa a família e fala que eu mudei Que as cartas que eles mandam tá fazendo bem Aí de fora faz um vago parceiro Cuida da minha filha Que é tudo que eu tenho Ela ainda é pequena pra me visitar Mas me manda notícia e diz como ela tá Cê diz pra minha mãe que agradeço por tudo É que mesmo eu não merecendo Ela me manda o jumbo Aqui dentro o clima tá meio estranho Papo de que rebelião vai tá chegando Se minha mãe for na igreja eu vou orar aí mesmo Manda ela pedir pra Deus meu livramento Diz que a oração dela tá fazendo efeito Tá me mantendo vivo nesse cativeiro Aqui dentro ninguém sai recuperado Faculdade do crime escola do diabo Mas se eu sair já disse que saiu mudado Não mexo mais com arma e nem com baseado E eu, e eu, eu Já estou cansado já tô cheio dessa vida Eu nunca mais vou dar desgosto pra rainha Quando eu sair na vai comemorar PJL logo, logo vai cantar Pra justiça e liberário pra todos os mortos Enquanto é privado Pega a visão Ó E todas as correntes que me prendiam se quebraram Eu já paguei pelos meus atos Até que eu tô voltando pra minha coroa Eu tô de volta Que emocionada me espera na porta Mãe, cê me desculpa Toda tristeza e sofrimento Mas vou mudar E agora é tempo E cadê os amigos que ajudaram Mandando um jumbo Quer pra eu dar o abraço mais feliz do mundo Vou buscar minha filha Que hoje é dia de festa Pra dia se abrir E a hora é essa Mas antes de tudo É sem caô e sem maldade Deixeu dar meu grito de liberdade Canto, canto liberdade Acabou maldade Fé em Deus, vou ter comunidade Canto, canto liberdade Acabou maldade Fé em Deus, vou ter comunidade Pega a visão Eu cheguei na minha casa Perguntei por minha filha Minha mãe me respondeu Cê tá na minha milha Tu nunca passou fome Porque agora tu escolhe A vida bandida Vida bandida E adrenalina Ô mãe, vou te explicar E deixa eu guardar minha pistola É desde o tempo atrás Que minha mente vira em bola Se hoje eu tô no crime Cê perdoa Mas não é culpa da senhora Oi da senhora Oi da senhora É que eu nasci num mundo louco Onde o bagulho é doido No mundo que eu nasci Morre um e nasce outro Que é Deus, por nós E muita fé Guia que é um pelo outro Um pelo outro Um pelo outro Vários irmão morreu Vários estão privados Pra calma minha mente Há sendo um baseado Por isso que hoje em dia Por aí é varumela Revoltado Muito bolado Descontrolado E eu já dormi na laje Já corri por viela Já pulei vários muros Dentro da minha favela Cheio de marcas No corpo de hipnotividade Bandida é essa Não desconversa Mãe, eu tô nessa Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Desculpe aí coroa da vida louca Não vou abandonar, abandonar a visão Destino trágico, triste que condenou Quatro famílias ao limite da dor E num pequeno gesto de carinho Cantaremos com amor Constantemente em nossos pensamentos Eternamente em nossos corações Estão no céu do outro lado da vida E além das ilusões E agora os residentes do BNH Estão de luto perplexos a chorar Inconformados com o acontecido Não sei qual foi o propósito de Deus De levar assim cinco amigos meus Já faz um tempo e eu não acredito Meu Deus Como eu queria que fosse um pesadelo Triste e revoltado eu entro em desespero Que bom seria se eles voltassem Eles sim fizeram uma viagem Eles sim fizeram uma viagem Aí rapaziada Pra quem tava me perguntando Tá ligado Quem é autêntico C.A. Que eu lanço meus vídeos É esse moleque aí Cria Almeida Tamo junto chefe Tá ligado cachorro Esse aí é o nosso Que tá descobrindo nós Aí pra toda rapaziada Então pra roubar os vacilão Moleque zica De correria Se com você fosse bom Não dá pra se vendia Mente a mil Corpo a toa Pensando pra caralho Na minha cor Cadê aquelas que comem Que beijem Foi que na hora H Hoje me chamam de amor A que faltou A que faltou Mas aquela que assinei no papel Fecha comigo Na terra ou no céu Tá aqui comigo Tá aqui comigo No asante ou no perigo De ter festinha na comunidade Eu não posso golar Tô privado da liberdade Sao da história Me sinto ausente Amo vocês Pareces presentes Queria te ajudar Te fortalecer mais Saiba que longe de você Pra mim tá longe demais Me diz como cê tá Conta como cê vai Me manda uma foto Sorrindo E me chamar de pai Porque a tinta atende Só Deus sabe Na angústia Na madrugada Eu choro e penso De saudade sua Que pena Não deu certo Nossa família junto Pra mim poder Te ver crescendo Dando toda ajuda Princesa Obrigado Obrigado Por você existir Saiba que Pro que precisar O papai Tá sempre aqui Logo mais Vou te ver Pra nós Bater um papo Mata a saudade Que me mata Te dando um abraço Vê se não me esquece Vamos manter o contato Sempre que der A gente se fala E vai mantendo o laço É difícil de explicar Mas eu vou estar contigo Onde quer que você vá Oh Pense para Pra entender Que mesmo Tá do longe O papai Ama você Na minha quebrada Já me chamaram De joia Por eu chegar Pra as criancinha Com a melhora Em forma de canção Nós trouxer A vitória Agradecendo A Deus Por ter chegado A hora Falei Pra minha coroa Que o mundo Anda volta E ao me ver Cantando Hoje Ela chora Pois Nota No meu verso Que eu mando Agora Que o que passou De ruim Nós deixou Foi Lá fora Mas nem tudo Era ruim Teve o tempo Da hora A época De pipa E de jogar bola Hoje Eu cumpri O que prometi Pra minha senhora De dar uma vida Boa E uma casa Nova Meu pai É claro Que não vai ficar De fora Já encomendei E vai chegar O novo Corolla Chama os parceiros Mas os que fecha Da hora Pra nós se reunir Usufu e dar melhora Lá 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 Adrenalina, eu me joguei na louca vida Desmerecendo a coroa e o que eu tinha Agora tô vendo o bagulho doido Mas não vou dar o desgosto De ver a senhora gastando o seu troco Só pra eu poder tá solto Mas para, espera um pouco Que não chora, não vale a pena Eu só te dei de gosto Uh, então vai, pode ir pra casa Que o que reassume, vou ter que pagar Ah, pra mim vai ser pior Se tu ficar, eu vou ter que te ver chorar Sou menino do tipo malandro Eu me entorto, mas nunca desado A macota que me viu chorando Nem sabe o veneno que eu tava passando Me critiquei mal, tava falando Hoje os olhos até brilham quando eu tô passando Pelas naves que eu tô adentrando E a roupa de maga que eu ando esbanjando Com as mais vinda do lado eu ando As naves mais rica tô encomendando Olha lá os bico se perguntando Mas será que o menor tá traficando? Mas minha mente virou uma biqueira de letra Minha boca é a maior consumista O vapor é o papel e a caneta Esteveu é meu som, é melhor das minhas brisas Perguntaram da onde que vem tanta nota De strength atrás bandida Dá uma pista, eu não contar ninguém O que tenho que ter pra entrar nessa firma É porque de domingo é nós Andando sem camisa e na montadeira Tem os que admitam sim que é vida Antes era bike e agora é falqueira É que os bico não entendem nada Quando eu encostei com o mizu no mó chave Uns loucos até se perguntavam Se eu ganhei na cena ou no baro cap Mas é que você quer saber tanto da onde vem grana Eu vou ter que dizer As nota brotar da minha mente quanto só quem gosta curte Nós aposentou o havaiano E agora os bico tá bravo Só que te pesado E até paniquete tá na bala Pra colar do nosso lado E eles não aceitou Pega a visão Eu vou chegar no melhor estilo de domingo no shopping Mas fica tranquila menina Eu tô afim de alegria Eu não quero ibope Os bico que me vê sorrindo Pensa, esse mano tá loco Então manda descer mais um quilo Que os parça tá vindo Eu vou deixar o recalque em choque Porque nós estourou o cofrinho Quebrou os porquinhos E o bolso da família explodiu Vendo minha conta bancária Dando gargalhada Só de juros eu tinha mil Me imaginei uma praia de águas bem claras Eu embaixo de uma barraca Red com água de coco Ficando bem louco Sem preocupação com mais nada Ah, nós acreditou E Deus abençoou E depois de batalha e luta Olha onde nós chegou Ah, nós acreditou E Deus abençoou E depois de batalha e luta Olha onde nós chegou De um dia, de uma cota, de um tempo Que eu tento mudar de vida Ah, 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 ah Enchei minha coroa de orgulho Abandonando a louca vida Ah, 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 ah Senhor daí de cima Por favor me manda solução Tô vendo que meu fim Vai ser a cana ou caixão Vida bandida Sem saída e sem solução Ah, 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 ah Por falta de aviso não foi Problema é que nós não ouvia Ah, 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 ah É que na escola já não dava boi Todo dia tinha uma briga Ah, 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 ah Já deu pra perceber que esse não ia ser boa coisa DNA veio de berço na vida louca Desde pequeno já sonhava em mandar na boca Ah, 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 ah Saudade da coroa vem E faz a lágrima correr Hoje eu poderia tá bem, se eu tivesse ouvido você De qualquer forma, mamãe, muito obrigado pela atenção Graças a Deus, caí no tequilão, no caixão E agora é só pagar o que eu devo pra voltar a firmar Tá roubando a terra, aperta o braço, foca a trua, só rola hoje em dia Enquanto vocês roubam milhões, eu tô com o nome sujo na casa de Bahia Só não me venha com a espatia, mano eu vou tá fazendo o que eu posso Eu vou tá remontando a quadrilha pra pegar de volta tudo que for nosso Realmente só tem os modernos, mas de punidez a sociedade tá forte E ladrão não dá mais igual prego, ele tá disfarçado de terno e gravata E anda até com segurança, e não mora na periferia Ajuntou, astralo safado e tá lá no planalto morando em Brasília Só não venha falar de progresso, que isso pra mim, mano, é mó palhaçada Agora eu vou ser robinho de louvar pra devolver pra minha quebrada Nós é bandido Robin Hood, aqui nós não mete o lock Aqui nós ó, buzico, é pra distribuir aos pobres Nós é bandido Robin Hood, aqui nós não mete o lock Aqui nós ó, buzico, é pra distribuir aos pobres